O chefe do Estado-Maior-General das FADM, Joaquim Rivas Mangrás, reafirmou esta segunda-feira a prontidão da força para continuar a defender a independência e soberania nacional. A reafirmação é manifestada numa altura em que terroristas voltam a atacar algumas regiões da província de Cabo Delgado como retaliação ao abate pelas FADM do seu líder, Bonomar Machude. Afirmo perante vós o meu compromisso de tudo fazer para criar as condições possíveis para que as Forças Armadas sejam uma referência de futuro, seja ao nível das condições, seja ao nível de operacionalidade. Deveré estar orgulhoso dos resultados alcançados em Cabo Delgado pois é inegável o regresso das populações às suas aldeias assim como uma redução dos ataques terroristas no último ano só possível pela vossa presença, empenhamento e sacrifício. Mas nós não vamos parar. Somos ambiciosos e não vamos dar descanso aos terroristas onde quer que eles estejam. nas matas, nas machambas, nos rios, nas ilhas, nas povoações não vai haver lugar para os terroristas em Moçambique. Só descansaremos quando eliminarmos totalmente os terroristas e os seus mentores. Joaquim Rivas Mangrasse falava na província de Maputo no âmbito do lançamento da Semana Comemorativa dos 59 anos do início da Luta Armada de Libertação Nacional cujas celebrações centrais vão ter lugar na província de Tete. Tete.